Vencemos, galera! Vencemos! Tenho 26 anos, cara, e eu nunca vi um povo mais unido do que o brasileiro quando quer. Quando o povo brasileiro se junta, principalmente na internet, faz o que quer. A gente vem sendo, por exemplo, como luva de pedreiro, um cara que tá ganhando o mundo por conta dos brasileiros que compartilham, dá toda a sua energia. Tipo assim, tem o prazer, o privilégio de ajudá-lo e toma a minha energia. É como se fosse o Goku pedindo a energia pra Jinkidama. E, recentemente, se juntamos contra essa galera, esse grupo, que queria acabar com a Aliexpress, que só iria ferrar nós, né? A minoria, vamos dizer, a minoria não, a maioria que compra na Aliexpress, né? A minoria que eu falo assim no sentido que a gente é o povo mais frágil desse grande projeto que eles estavam criando aí, tanto de empresários como também do deputado Alexandre Frota. Ele que tomou a frente e fez o projeto. Então, ele foi o cabeça-chave ali, como também o velho da Havan, né? Que foi um dos que veio a público dizer que tava insatisfeito com a Aliexpress, que era uma concorrência desleal porque eles não pagam os devidos impostos. E, pra ser sincero a vocês, eu assisti o Flow Podcast, onde, recentemente, foi dia 20 ou dia 21 agora, o Igor entrevistou ali o Alexandre Frota. e, obviamente, foi falado sobre esse projeto que o Alexandre Frota tava criando, né? Pra poder barrar o Aliexpress, né? Dessa maneira que ele funciona hoje, fazendo suas devidas taxas, pagando os impostos, que só iria ferrar o povo mesmo, né? O povão. Eu, você, a galera que compra e quer pagar barato nas coisas do Aliexpress. Inclusive, o Igor, né, durante o Flow, lançou na cara do Alexandre, né? Falou bem assim, espero que esse projeto não dê pra frente, mas ele xingou mesmo lá. E falou o seguinte, cara, isso aí só vai afetar a minoria. Porque é o seguinte, não lembro direito como foi a frase dele, mas, se eu não me engano, ele falou que quem compra no Aliexpress já tá ferrado, né? Ele usou outra palavra, mas quem compra no Aliexpress já tá ferrado. E você quer ferrar mais ainda? Então, e ele também deu um ponto bem interessante, o Igor, que, tipo assim, ele falou pro Alexandre Frota. Tem produtos que não é concorrência desleal, porque tem produtos que só vende lá. E eu já tinha falado disso aqui em alguns vídeos atrás. Nós temos produtos, por exemplo, que já foi vendido no Brasil, mas tem estoque mais, por exemplo, Ryzen 5 3600, 2600. E tem vários outros exemplos. Então, nós temos os kits e os que são exclusivos de lá. Você não acha no Brasil. Então, não é concorrência desleal com o brasileiro, que tem realmente produtos que vende de lá, velho. Não tem como comparar, não tem na indústria brasileira. E o cara querer ferrar com isso é muito injusto, muito desleal. E nós se reunimos, votamos. O pessoal foi encher o saco dos caras nas redes sociais. E, pessoal, divulguei pra vocês, no último vídeo que eu fiz, pedindo pra vocês votarem em discordo totalmente, né? Tivemos aqui 56.865 votos contra esse projeto de lei do Alexandre Frota pra poder ferrar com praticamente o fim do Aliexpress e também outros sites como Shopee, enfim, Awish, né? Só que o que acontece? No dia 22 do 4, ou seja, um dia após o Flow Podcast, isso foi fantástico. O deputado Alexandre Frota requer a retirada da tramitação e o arquivamento do projeto de lei número blá 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 que estabelece a cobrança de impostos e importações para qualquer produto ou mercadoria importada adquirida através de plataforma digital ou qualquer meio eletrônico e das outras providências, galera. Ou seja, ele voltou atrás e retirou o seu projeto, então estamos livres, ganhamos nessa, cara. E fica aí, galera, o conselho. Vamos se unir, pô, pra acabar com tudo isso aí. Coisa que é errada, pô, no Brasil, pô. Vamos se unir. Quando tem... A galera fala, ah, Dias, esses negócios aí não dão em nada, essas inscrições, é... Esses baixos assinados não dão em nada, pô, mas é uma... Não dá realmente, às vezes, não dão em nada, mas é uma forma que você tem ali de protestar, pô. É uma forma de você dizer, eu não concordo com isso, sabe? Uma hora ou outra isso vai fazer efeito. Talvez não em tudo, talvez em 1% das coisas, porém, se a gente tentar fazer com que o máximo de pessoas ajude a gente quando tiver essas causas, com certeza iremos conseguir fazer o Brasil um pouco melhor. Não totalmente melhor, mas um pouquinho do nosso jeito, da forma que a gente consegue ajudar o Brasil. E com certeza isso aqui que nós fizemos, né? Primeiro a gente tem que agradecer a todos, né? Que foram atrás, encheram o saco todo mundo e também o Igor. Eu acho que o Igor foi muito importante nessa brincadeira, porque ele confrontou lá de forma muito legal, né? Ele não caberou, né? Como a gente diz na Bahia, ele não afrouxou ali, foi pra cima mesmo, deu seu ponto de vista, falou que o projeto não tinha que ser aprovado na cara do deputado, falou que o projeto era uma porcaria. Também tem o Jean lá, que trabalha lá, né? Funcionário lá também, deu o ponto de vista dele bem interessante. Diz que eles deviam estar focando as suas energias pra poder diminuir o imposto aqui no Brasil. E a gente, no Brasil, tem um preço legal. E se a gente tivesse preço legal, a gente não iria buscar lá fora, né? Então o Jean passou esse ponto de vista ali pro deputado, que na maioria do tempo ficou sem palavras, veio com argumentos que logo eram atrocidados ali pela galera que tava presente ali naquele podcast, tá? Então, galera, é o seguinte. Estamos livres, estamos soltos. Agora é a Aliexpress na cabeça e no coração. Não tem jeito. Vamos montar nossa máquina gamer e vamos ser felizes, que é o que importa. Então é isso, galera. Vídeo hoje rapidinho, só pra dizer isso pra vocês. O vídeo sai por aqui, muito apetite. Espero que vocês assistem. Então, valeu, falou, fui!